bom dia amigos do youtube vou dar uma dica para vocês bem interessante estou fazendo mudas de abóbora por estolões isso mesmo estolões é o mesmo procedimento do morango eu já até mostrei um vídeo é muito simples a abóbora ao longo do seu crescimento vai produzindo estolões que eles vão se firmando na terra criando raízes estolões é isso aqui eles vão se cravando na terra e criando raízes é o mesmo procedimento do morango melão melancia e outras plantas que produzem esse estolões vocês só vão precisar de um vaso de planta com terra orgânica um fio para poder gravar o estolão na terra esse estolão aqui aí você vai ajudar o galho a ficar na terra o estolão a ficar na terra depois de 10 20 dias já está cheio de raízes aí você espera mais uma semaninha mais ou menos para poder cortar o galho olha só o tamanho que eu fiz bem grande vocês estarão cortando mais ou menos essa parte aqui é bem longe do estolão estolão está aqui enraizado vocês cortam mais ou menos aqui os quatro dedos se vocês puderem passa uma cola de madeira aqui não tem problema nenhum mas é bem melhor para evitar fungos passa uma cola de madeira aqui aí vocês terão mudas de abóbora ou qualquer outro tipo de planta que produzem estolão em um vaso essa aqui já está produzindo até flores só espero que dê abóbora já está querendo abrir flores essa aqui embaixo já plantei já faz tempo mas só está produzindo flores macho estou esperando produzir flores fêmea porque só as flores fêmea produzem abóboras eu também faço a polonização manual para ajudar a produção de abóbora se vocês gostaram desse vídeo ajude o canal compartilhe e também se inscrevam fiquem todos com deus e aí